Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Sena TV e hoje, olha só que surpresa, Galvão Buena. Isso aí, Galvão. Vamos lá no Sena TV, vai contar muita história do Sena? Bem, amigas do Sena TV, vamos contar muitas histórias. Vieram me visitar aqui no meu escritório. Eu tenho um acervo de muitas coisas do esporte, mas estamos aqui no cantinho. Aqui os capacetes e veja que não são tantos, não. Aqui tem do Popó Buena, aqui tem do Felipe Massa, aqui tem do Cacá Buena, aqui tem o do Galvão Buena. E aqui, do cara, um certificado. Está pensando o quê? Agora recebi, Bianca, foi me levar um bem amigo, espetacular isso aqui. A nova iniciativa, dá para ver os olhos do Ayrton aqui. É absolutamente espetacular. Eu sei que muita gente recebeu essa estatuazinha, né? A capacete até se mexe aqui. muito bonita, granito, massa, tudo. Mas tem essa aqui, folhada ouro. Folhada ouro, mas Galvão, vou te dar uma má notícia. Não, não é má notícia, não. O tal do Lewis Hamilton, já ouviu falar dele? Ele ganhou uma no tricampeonato também, Galvão. Eu sabia que o Dona Neide, a Zaza, tinha uma. Claro, mais do que justo. Me deram a honra de ter a segunda. Eu gostei muito dessa ideia de entregar para o Hamilton. Não, mas tudo bem, vai. Deixa para brincadeira, claro. É um grande piloto e declara todos os dias que a inspiração da vida dele foi o Ayrton Senna. Então bora contar essas histórias aí? Bora, vamos sentar. Ajeitar o cenário? Bora. Valeu. Amigos do Senna TV, olha só que honra que a gente teve aqui hoje. Vai falar com o Galvão Bueno. E vocês vão ver em primeira mão essa entrevista aqui. Galvão, obrigado por você estar recebendo aqui o Senna TV. Cuidado com o capacete do Ayrton aqui, rapaz. O Galvão tem milhões de histórias do Ayrton. Tem muitos itens também do Ayrton que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui. A gente está mostrando um pedacinho dessa história para vocês. E o Galvão, claro, dispensa apresentações. É simplesmente o jornalista que mais conviveu com o Ayrton. É um amigo pessoal de Ayrton que conviveu com ele nos anos áureos da Fórmula 1. E também, claro, acompanhou toda a carreira dele, os momentos de glória, os momentos difíceis, que ele vai falar também da parte quando o Senna tirar o título dele em 89. Enfim, tem muita história. Vou pedir a paciência de vocês, porque não vai dar para falar de todos os assuntos nesse primeiro programa. Mas, quem sabe, depois a gente vai falar com bastante cuidado de todas as histórias. Galvão, eu queria que você contasse, eu já ouvi, já te entrevistei algumas vezes sobre Ayrton Senna. Mas conta como é que foi o seu primeiro encontro com Ayrton. Como é que você conheceu Ayrton Senna? A primeira vez foi na Bélgica. Ele ganhou uma corrida de 2000, foi em 82. Fórmula 4, de 82. Ele tinha corrido na Fórmula 4. A família quis que ele voltasse, o final de 81. Ele conseguiu, o Armando Boteiro ajudou, junto com o Miltão, com a Dona Neide, com a Zaza. Ele voltou e ganhou uma corrida e foi lá e ele se apresentou. E falou, o senhor é o seu Galvão Bueno? Eu falei, não, eu sou o Galvão Bueno. Eu não. Até porque é que eu tinha 31 anos também, ele tinha 21. E eu sou o Ayrton Senna da Silva. Muito prazer, o senhor me conhece, mas vai falar muito de mim. Olha, é de arrepiar. Ele falou isso pra você na primeira vez. Vai falar muito de mim. Nós vamos ter muitos contatos. Falei, tomara mesmo. E pelo que eu vi hoje, não é difícil não. Foi assim, ele tinha uma certeza muito grande do que queria, do que era a vida dele, da capacidade que ele tinha e dali pra frente foi um show. Depois veio a Fórmula 3, Silverstone virou Silvaston. Silvaston, exatamente. E aí saiu, eu peço desculpas à família por ter mudado o nome dele, de Ayrton Senna da Silva pra Ayrton Senna do Brasil. E eu acho que... Seu Milton talvez não goste muito que é o Silva, né? Mas a dona Leite, que é o Senna, ela já apontou essa história. Gosta, gosta, gosta. Mas realmente, Ayrton Senna do Brasil, né? É que o Milton, além de Silva, tem guirado no nome, tá bom. Ayrton Senna do Brasil. E surgiu, assim, você pensou nisso ou você veio espontaneamente? Não, não. Saiu, saiu como na ponta, na ponta dos dedos, saiu quando eu criava, porque claro, quando eu tava no controle de uma corrida, na ponta, a diferença diminuía pro segundo e a Zaza, a mãe dele, a dona Leite, me dizia assim, para com isso que você ainda vai acabar com o meu coração, que você fica dizendo que o cara tá chegando e que o cara tá chegando. Tá chegando? A dona Leite, a dona Leite, é o meu trabalho. Então, essas coisas vêm. Eu nunca pensei em nenhum bordão não, mas bacana mesmo é essa Ayrton Senna do Brasil. E eu tive agora em Suzuka, é assim, de verdade, impossível não lembrar das conquistas do tricampeonato, sem lembrar das narrações, porque assim, aquela coisa de ergue o punho, ergue o braço. Ele fazia até o que ele não podia, né? Batia no cinto, soltava o cinto pra botar o corpo pra fora, na comemoração. Então, a Ayrton é a Ayrton, né? Que me perdoem os grandes fãs de outros pilotos, tivemos grandes pilotos, mas a Ayrton é a Ayrton. A Ayrton é como Pelé, sabe? Ele transcende o esporte. Transcende o esporte. A Ayrton é como Moza, transcende a música. A Ayrton é como Beatles, transcende uma banda. A Ayrton é como Frank Sinatra, transcende um cantor. A Ayrton é Ayrton. E, Galvão, eu ouvindo, assim, eu era criança, ouvindo as suas tradições, você e o Reginaldo Leme lá, e dá a impressão de que quando você narra, que você já tem essa dimensão de que aquilo vai ficar pra história. É uma coisa que vem do seu instinto como jornalista ou realmente essa convivência com a Ayrton, você sabia que era especial? Talvez venha do meu instinto, mas é porque eu tenho 42 anos de profissão, 35 anos de Globo e 40 anos de Fórmula 1. Eu nunca tinha tido uma aproximação tão grande de um piloto como a partir desse dia. Nós conseguimos e fomos, Reginaldo e eu, com a ideia surgida do Alain Vinhert, que não trabalha mais conosco, era muito ligado ao esporte automobilístico, nós fomos fazer uma corrida de Fórmula 3 ao vivo, em Silverstone. Isso era inédito, né? Absolutamente inédito. Então, a TV aberta jamais teria passado uma corrida. E nunca mais passou. Nunca mais passou. Então, ali começa uma história engraçada, porque tínhamos na casa dele, aí fomos jantar, um restaurantezinho ruim, comendo macarrão sem vergonha, e ele falou, para o carro aqui, mas não pode, para aí, para aí, parou, quando voltou, tinha uma multa. Aí ele falou, tá vendo? Aí, ó, tem que gastar dinheiro da... Milton, seu Milton, tinha uma situação muito boa, porque trabalhou muito, né? Então, ele era um empresário, ele era um criador de gado, um fazendeiro. Mas, de qualquer jeito, por melhor situação que se tenha, a vida do piloto é sofrida ali no começo. Amor, ele falou, dá essa multa aqui que eu vou pagar, vai. Dá essa multa aqui que eu vou pagar, vai. Eu também botei na banca e levei para a Globo pagar, né? Vocês estavam trabalhando, né? Estavam trabalhando, levei para a Globo pagar, porque... Se o dele não era tanto, o meu era quase nenhum. Então, começou essa... A chegada dele na Fórmula 1, o primeiro ano da Tolema, na primeira grande conquista dele, naquele segundo lugar em Mônaco, né? Que mexeu no resultado do campeonato, porque se o Jack Hicks, o Jack Hicks depois confessou que ele foi pressionado pelo Balestra, aquele ser meio do mal, que era o presidente da FIA, o francês... Você sabe que aqui no Sena TV a gente nem fala do nome dele, mas já que você falou, tudo bem, a gente fala, porque realmente é... Mas eu falei, o Balestra é aquele ser do mal. Boa, os fãs vão gostar. E depois o Jack Hicks confessou que foi pressionado por ele para terminar a corrida, e o Prost vinha em primeiro, aquilo no inteiro, não chegamos a dois terços, 75%, hoje é 75%, eram nove pontos para o primeiro, acabou com quatro e meio, se ele chega em segundo faz seis, se o Height faz nove, ele faz seis, ele não teria perdido o campeonato por Lauda por meio ponto. A amizade foi aumentando, as famílias começaram a se conhecer, a se frequentar, ele uma vez disse uma coisa na minha casa em Angra, fiz o heliporto para ele, para ele vir de helicóptero da casa dele, descia, justo, né, Gal? para a gente jogar tênis. Quem ganhava? Eu ganhava sempre o primeiro sério, depois ele ganhava dois a um. Quer dizer, o primeiro você ganhava? É, eu jogava um pouquinho melhor que ele. E quando tinha um fôlego? Depois ele acabava comigo. Aliás, dois caras fizeram isso comigo a vida inteira, eu odiava isso. Era ele e o Pelé. Eu ganhava o primeiro set, depois eles ganhavam os outros dois. Gente, mas tá bom, né? Perdendo o Pelé do Ayrton Santos, quer ganhar de quem, Galvão? Eu também nunca joguei nada, também também. Aí, mas ele ia jogar tênis na quadra lá em casa, tomava uma agulha de coco, brincava com as crianças, e um dia lá ele me emocionou e dizia assim, sabe por que que eu me sinto bem na sua casa? Por que, Becão? Porque aqui eu sou tratado como uma pessoa normal, igual na minha. Vocês não deixam entrar ninguém, ninguém fica aquela coisa em cima, aqui eu sou como se fosse da família de vocês, e por isso eu me sinto bem. Isso foi talvez a coisa mais honrosa que ele tenha me dito em todos esses anos de convivência e de amizade. E assim a coisa foi. Foi crescendo, de ter final de ano, de fazer festa dia 30 na casa dele, dia 31 na minha casa. Dei alguns conselhos a ele na vida, ele me deu muitos. Talvez os que ele tenha me dado tenham sido mais importantes do que os que eu dei a ele, porque ele já amadureceu muito. E eu falei, mas é... O que você mais quis na vida? Correio de automóvel. O que você mais quis na vida? Ser campeão. O que você mais quis na vida? Vencer. É o que o meu filho quer? Eu entendo. É o que o meu outro filho quer? Eu entendo. Um grande amigo comum na época, o Thierry Boutsen, que ele aprendeu uma frase em português, perguntava, e aí Thierry, como é que vai a vida? Ele falou, e isso, vida de cachorro. O Thierry Boutsen, que é um piloto belga, mas que convivia com vocês. E muitos amigos, viajávamos juntos nos períodos, pequenos períodos que pudéssemos ter, de cinco dias ali, entre o grande prêmio do México e o grande prêmio da Austrália, entre o grande prêmio da África do Sul, o grande prêmio da Austrália. E era a Patrícia Boutsen, a mulher do Thierry, que arrumava o hotel pra gente. E essa coisa, pra pudéssemos dar uma relaxada. Mas, é isso, ele tinha a noção dessa... E, se a gente dividiu o Aito em dois, de um lado, você vai ver o piloto de extrema seriedade. Não foi uma vez, não. Foram várias, que ele tinha jantar, ele levava a telemetria, se imprimia tudo aquilo na telemetria, e ele ficava vendo a delha do Prost, curva de potência, ponto de freada, ponto de retomada de aceleração. E eu dizia assim, é mal educado, hein, cara? A gente vê jantar, você fica olhando esse papel... Papelada toda em cima da mesa. Papelada toda em cima da mesa. Um dia ele disse assim, hum, se eu estiver atrás do Alain, eu vou passar ele aqui. Então, e ele se cobrava muito. Ele se cobrava muito. a genialidade daquela volta de Donnie e Dompaque, a maior volta, a primeira maior volta da história da Fórmula 1, que eu disse, alguém para dar uma volta dessa não pode ser desse planeta. Certamente não é. Mas ele não é desse planeta, ele é de uma outra dimensão. Que é onde ele está agora. Ele é de uma outra dimensão. para quem se lembra bem, ele deu, pararam 740, o Prós parou, pingava, o Prós parava. O Zé Carlos, ele parou muito menos, porque chovia, parava de chover, porque chovia, parava de chover. E uma hora ele passou por dentro do boxe. porque em Donniton tem um rapim, uma curva tornante assim, no final da reta, mas a entrada do boxe é antes e faz o mesmo desenho. Então por dentro do boxe a pista é mais curta. Não tinha limitação no boxe. E ele passou por dentro do boxe, o pessoal da maquinária, eu falei, gente, não falhou o rádio. eu estou lá no tramitinho, no Reginaldo, o que que houve? Eu não sei, deve ter se atrapalhado. E, 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 depois, teve um jantar à noite que o Ron Dennis deu, um jantar chato pra caramba, cheio de inglês, com um negócio de teatro inglês para adivinhar o que fez, o que não fez. E, e, ele veio dizer que ele foi na direção de prova antes da corrida. Saber, se ele passasse uma vez por dentro do boxe, se teria algum problema, garantiria que não. Por quê? Porque ele falou assim, se eu tivesse dificuldade pra ganhar a corrida, pra passar o Alan, ele ia tomar o maior susto da vida dele. Que eu ia passar por dentro do boxe e ia sair na frente. Adivinha qual foi a volta mais rápida da corrida? A que ele passou dentro do boxe. A que ele passou dentro do boxe. Isso é instancional. Isso era a intenção. E considerava três segundos uma vantagem, uma vantagem tranquila, por quê? O câmbio era aqui, amigo. É. E errava mesmo. No Instituto Ayrton Senna tem a McLaren lá, que o câmbio é, exatamente, é na mão. Errou uma marcha, perdeu três segundos. Eu tenho uma réplica perfeita na minha casa, que é lá, quando eu sento ali dentro, fico lá, e tem até o motor, o barulho do motor, e ele dizia que era, por quê? Para errar uma marcha, para dar uma escapadinha. Até hoje eu uso as coisas que ele me ensinou. Quando alguém está em segundo e se aproximando do primeiro, o cara dá duas voltas rápidas para mostrar o que vem de trás. Vem não, amigão. Vem não, que eu estou só controlando aqui. Se eu precisar, eu ainda tenho com ele na cartola para tirar. Então ele tinha o domínio da corrida inteiro, 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 inteiro. Parece que ele fazia um roteiro de como é que ela vai começar, como é que ela vai terminar, e as surpresas ele resolvia com o talento maior de todos pelo caminho. Uma vez, nós fizemos uma enquete e perguntamos numa reportagem para várias pessoas qual é a diferença, para você é diferente, define em poucas palavras, a diferença do Ayrton Senna para os outros pilotos. O Domingos Piedade, em português, ele disse assim, opa, o dia de todo mundo tem 24 horas, o dia dele tem 25. Alguma coisa. Ele trabalha mais do que os outros. Ele trabalhava, as reuniões dele depois da corrida duravam mais do que as outras, o nível de exigência dele era maior do que o do... Físico mesmo, ele colocou no outro patamar. Ele levou para um outro patamar o índice físico, o projeto de preparação feito pelo Nuno Cobra, mas é muito, 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 muito importante, muito, muito importante falar do Joseph Lebera. O Joseph Lebera. Já falamos com ele, inclusive. O Willi Dunga, que era o... O que o Lauda levou, o austríaco, mandou o assistente dele. O Joseph... O Joseph cuidava. Fazia o café da manhã, balanceado dele, fazia o macarrão do almoço, corria junto com ele, fazia a massagem, conversava, batia, até... Criou-se uma identidade ali. Sabe qual é o nome do filho do Joseph? Joseph Ayrton Lâmara. Demais, e ele hoje trabalha com o Felipe Nasser, inclusive. depois ele foi trabalhar com o Pedro Paulo Diniz, depois ele foi trabalhar com o Felipe Massa, agora trabalha com o Felipe Nasser, e tem os brasileiros pelo caminho, continuamos amigos até hoje. Então, ele levou a preparação, a preparação física, e mais a preparação psicológica, ele levou aquilo com uma importância tão grande quanto o talento para se dirigir um carro, o talento puro para se dirigir um carro de Fórmula 1. Pessoal, o papo, deixa duas pessoas que falam muito, já viu, vai longo o papo, mas acabou, então espero que você tenha curtido o vídeo. Peraí, 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 deixa eu ter uma ideia aqui, porque eu sou produtor de vinho no Brasil, na Itália, e esse aqui é um vinho italiano, Buenla Valente, Viviane, vamos fazer um private label, vamos fazer um vinho, Instituto Ayrton Senna. Opa, e já pode fazer uma edição assim, o apresentador tem que ganhar um, né? Não, tem que ganhar um, isso você se entende com a dona Leite. Ah, depois eu falo com a dona Leite. Tá bom, vamos fazer um private label? do Instituto Ayrton Senna, já pensou? Que bacana, que legal. Já aproveita e põe aí nos comentários, vamos pedir aí, já faça a sua encomenda, tá bom? Então aproveita, curte aí, compartilha com os amigos, e Galvão, vai ter muito mais papo aí pela frente no Senna TV. Tomara, botas abertas para vocês aqui. Valeu, até mais. Obrigado, valeu.